Alô galera do meu canal, salve salve, vou mostrar pra vocês mais um videozinho aqui Faz uma meta minha filha, que nós estamos comemorando aqui, em família aqui, amorzinho Muito ó, da hora, vou mostrar pra vocês um videozinho, pouquinha coisa, se inscreva no canal Zé Lomba, dá aquele joinha, alô, já já eu volto, espera um pouco, não Faltando rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui a galera, passear, e a família do Zé Lomba Chegar aqui no churrasqueiro, como é que tá assim? Ah, fala o nome do canal Zé Lolo, assistindo o canal Zé Lolo aí, ó, aqui é meu amigo Japão, dá um alô pra galera aqui aí, ó, olha o Zé Lolo aqui, ó, olha o Zé Lolo Aquela é o moivo, né? É o moivo? O irmão do moivo aqui agora, auxiliando nos cortes, meu padrinho Dá um alô pra galera aí, leva o vovó Isso aqui é minha esposa, vai abaixar a cabeça e mostrar o foco Olha lá, ó, não quer mais agora não? Vai sair dia que eu tô até umas horas aí, ó Chega de trabalhar, né? Chega de trabalhar Tá até dentro do millions doensation Eu acho que o maior salgado da cidade, ó, valeu pra ganhar um salgado O salgado? Só vou mostrar pra vocês, mostrar pra vocês aqui o que que tem aqui na mesa O arrozão aqui, ó A gente feita nesse lugar aí? Olhe, olha o de um alô. É só meio ano de um ano, seis meses paro, foi guardo, foi paro, só de rádio. Olha a farofa aí, rapaziada. Tem mais outra coisa aqui que mostrar pra vocês aqui também, ó. Pera aí, pra vocês vai ficar de água na boca. Isso, ó, feijoada não, né? Pera aí, rapaziada. Olha que delícia de feijoada. Olha que delícia de feijoada. Tá feia. Tá feia. É isso aí. O vídeo tá tudo embaçado. O vídeo tá tudo embaçado. Olha o Vitão aí, ó. Tem mais galera aí, mano, gostarão. Vou passar pra vocês a piscina aqui da hora aqui, ó. Vamos ver na sua chaca. Ah, se eu falar que é minha chaca, ele fala assim, sei lá, o lote já enricou já. Tá feia. 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 Vai sim, meu amor. Tá feia. Eu já pegava muito. Chega a mulher Que que é o vídeo, entendeu? Eu sei que foi Fazer uma apresentar pra vocês Que melhor editor aqui, ó Olha, meu editor, minha mãe Esquerra o editor de meu vídeo aí, ó Não quer me mostrar a cara, não Essa aqui é a minha filha, olha pra cá Dá uma louca pra nós, é loló Aqui é minha filha, rapaziada, ó Essa aqui é veterinária, ó Aqui é minha outra filha, aqui, ó Aqui é ela Aguente Aguente, é loló Pra quem não sabe Essa aqui é minha... cadê? Minha esposa E aqui lá é o que, meu? É o resto Dá um alô aí, meu neto Tá aí Dá um salve, galera Aqui meu neto também, ó Ele trabalha no mercado do Japão Precisando, vai lá que ela seja bem atendida Lá é a mãe O outro lá é o pai, lá, ó Apenas essa galera Aqui lá é o noivo Olha lá o noivo lá Olha lá, apanha o raivão Dá um alô pra galera aí, noivo Alô, alô Tá feliz, casado agora? Tá feliz, casado? Tranquilo Graças a Deus Essa é a noiva Vou apresentar a noiva de novo Aí a noiva aí, ó Só felicidade aqui no canal Zé Loló Tem que ver o outro neto Tem que ver o tamanho do neto aí, ó Ó, dois netos do tamanho, ó Maior que eu, ó Vai lá, na cara, meu filho Vai lá, na cara Do Zé Loló Ó, dois netos do passado Foi rome Foito do que ele tinha? Você vai lá Você vai lá, você vai lá Tchau, coachou Um joão Um joão Chega o Zui aí. Mostra o Zui, Mishu. A Zui. Mostra a Zui. Mostra a Zui. Aí a Zui aí, ó. É bem, ó, peraí. Já, já, nós vamos ter vindo mais. Ô, Bito, pula o vasão da piscina lá, Bito. Não terminar o vídeo aqui. Vai lá. Não tem problema. Ó lá, Zui na piscina lá. Vai lá. O que foi? Falou que parece um peixe boi aqui, ó. Não gostou lá, mano. Mas tá de barriga cheia, nossa. Não vou falar nada. Você vai ver o que é um peixe boi. Não vai te ver o que é um peixe boi. Ó lá, Zui na piscina lá. Vem, ó. Ó lá. Ó lá. Olha a foda dentro lá! É, bicho! É, bicho! É, bicho! Mostrar um churrasquinho aqui pra galera aqui também. A galera não pode ficar sem comer, sem comer quase aqui, né? Olha, tá servindo o negócio, hein, Zé! Eu não! Mostrar pra eles! Mas quem quiser falar assim, né, nunca vi casamento sem churrasco na estarela fazer a churrascão aí, ó! Tive a esclarela semana passada, bicho! É! Ainda não mudei aquela fia, bicho! Olha aí! Olha aí! É mesmo? Tá, tá, tá! Isso tá bem naquela hora, né? Soa, aí você chegou! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Só um negócio de vocês é mentira, né? Tem que falar, né? Tem que falar, Zé! Nossa, que boa, Zé! Sua, Zé! Se tiver pra ter ruim, né? É! É aquela coisa! Não! É o neto aí que é, né? Essa é a minha neta também, ó! O tamanho dela! Minha netona! Vai ver, vô! Vou te agradecer no YouTube! É! Vai ver, vô! Vou te agradecer no YouTube! É! 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 É, porque a gente tembitá a sociedade Ela está surround... Não estava... É, porque a gente tem muito poder! Foi! É, porque eles estabelecem a nuvem da nave... Que os seus 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 outros... E você Service entenderam... É, porque eles passavam a悩 sitzt e tem... ... nelland? Obrigado. 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 Obrigado.